A cor da minha mão, olha isso. Fica muito empoeirado. Eu já trouxe aqui as coisas, ó. Isso aqui tudo é coisa do apartamento. Isso aqui foi a parte de iluminação que foi tirada. Eu guardei tudo. Coisa do armário. Esse calceiro era do meu guarda-roupa quebrou. Eu vou ver se dá, se tem conserto, né? Antes de entregar. E aqui é minha árvore de Natal. O aquecedor de lá que eu coloquei o meu. Então, quando eu for mudar, eu vou colocar esse lá de volta. Porque ele funciona, só que o meu é melhor. E aqui tem os pisos, ó. Esse aqui é a persiana do quarto do Arthur. Que eu vou reinstalar também quando eu mudar. Mandei tirar, né? E esse aqui é o gessinho. Eu nem sabia que era assim, meio de plástico, sabe? Que fica, que divide a parede. Esse granito aqui, ó. Olha a grossura dele. É o piso lá da sala. Tem só essa peça aqui. Ele é bem grusso, ó. Agora eu tenho que limpar o meu lá. Isso aqui é coisa de chuveiro. Que eu vou pôr em uma outra sacola que rasgou. Como é do apartamento, eu tirei, coloquei outra. Mas eu vou deixar aí. Depois, se eles quiserem, eles jogam fora. Aqui tem umas mangueirinhas, umas coisinhas também. Eu vou pegar umas sacolas limpazinhas. Lintazinhas, não rasgadas, pra colocar. Isso aqui é lixo. Ai, vou recolher depois isso aqui. Agora eu tenho que pegar a vassoura pra limpar lá em cima. Eu mostro pra vocês agora a distância de onde eu vim parar. Eu vou lá pegar minha vassoura e vou aproveitar pra lavar minha mão. Vou sair daqui. Vou para... Vamos lá. Isso aqui é pra ver lá. A caixa vai ser linda. Tudo bom? Desci ali, tal, tal, tal. E vim parar aqui. Vaga de meio. Mas, como eu vou ficar pouco tempo, e aqui, gente, agora eu só vou trocar essas sacolinhas. Trouxe umas sacolinhas melhores. Passei uma vassoura lá, um alquinho. E vou colocar aqui. Vou pegar essa aqui fora, né? Uma vaga boa. Porque eu só tenho um carro. Como o meu é um carro só, aí a vaga até que não é tão ruim, não. Porque aí eu paro aqui, mesmo se parar dois carros de cada lado, eu fico no meio. Mas, por pouco tempo, né? Então, tá tudo aqui. E aí, Arthur, fechou o shops? É o shops? Ah, tá aberto? É, eu tô. Ah, então eu vou tomar sor... Não, mas não vai tomar minha sorvete, não. Já chega, né? Ah, sorvete? Chega de sorvete, meu. Pelo amor de Deus. Hoje? Foi só um... Dois. Ah, é que o pátio de látio fica aberto, né? Pela madrugada. Quem mandou tá aberto ainda? Aí, ó, o que aconteceu, gente. Nossa, olha essa unha. Sorvete, nove horas da noite. Vê se pode isso. Bom dia. Já é segunda-feira. Eu tava aqui passando um pano na sacada. E agora eu vou descer pra academia. Já amanheci que nem uma doida aqui, né, gente? Ó, descabelada já. Eu fui na... Fui na padaria hoje cedo. E aí, o que que eu fiz? Eu tava indo pra academia semana passada. Eu tava até com cara de sono ainda. Semana passada eu tava indo pra academia nove horas. Essa semana eu falei, não, eu vou às oito. Porque fica muito melhor pra eu subir e fazer as coisas. Eu tenho que lavar meu cabelo ainda hoje, sabe? Então eu achei melhor já descer agora. Comi minha bananinha antes de levar a arte pra escola. Não arrumei a cama ainda, ó. Mas mesmo assim eu prefiro já treinar logo. Obras, obras e mais obras. É o dia inteiro, gente. Tô reclamando não, né? Porque tem que reformar. Mas que enche o saco, enche, né? Nossa senhora. É o dia inteiro. E esse é a batida mais baixa, hein? Tem as batidas pesadas. Quem mora em prédio sabe como que é, né? Ai, gente. Eu vim tomar café aqui no quarto pra ver se tinha um pouco mais de sossego. É... Eu subi da academia. Falei, vou tomar café, tomar um banho e vou fazer minhas coisas, né? Então, gente. Nossa, eu tô muito descabelada. Porque eu fui pra academia e nem deu tempo de tomar banho. Eu não vou nem tirar a máscara. Eu tô com a bicicleta do Arthur aqui. Eu vim na Decathlon aqui do Morumbi. Porque eu tenho que ir lá no apartamento. E aí eu vou ver se eu consigo arrumar o pneu dele que estourou. Não vou nem levar a bike já. Vou perguntar lá primeiro. Se eu deixo, como que é. E aí depois daqui eu vou lá pro apartamento. Porque estão instalando a pedra lá. E eu tô doida pra mostrar pra vocês. Tô doida pra ver também, né? Então vamos lá. Tá muito quente hoje, gente. Hoje vai ser o dia quente. Deixa eu aproveitar que tá vazio, gente. Essa Decathlon não tem nem comparação com a da Paulista. Ela tem até um café, ó. Muito bacana. Um estacionamento amplo. Coisa que na da Paulista não tem. E a bike do Arthur tá ali, ó. Agora eu vou levar a câmera que eu tava mostrando pra vocês. Que eu comprei. Pra trocar. Ó, bicicleta do Arthur, ok. A menina já deu uma bela de uma recalchutada na bike, ó. Apertou uns parafusos, sabe? Agora eu vou lá. Gente, eu tô muito suada, né? Não tem escova mais, né? Porque tá muito calor. Eu tava treinando. Diz que amanhã cai de novo a temperatura, né? E eu, gente, já... Não é segredo pra ninguém que eu detesto calor. Eu fico muito mole no calor. Olha como eu tô suada. Protetor solar, nem, né? Agora eu vou lá no AP. Eu tô colocando aqui pra carregar o celular. Não sei a distância direito daqui lá. Então... Vamos lá ver a pedra. Como que tá? São 11h30 agora e o Arthur saiu duas horas. Então, acho que eu tô com o tempo tranquilo pra fazer... Pra fazer essas coisas e... Talvez almoçar na rua. Não sei o que eu vou fazer. Aqui já colocou as... As luzes do Arthur. Falta o pendente ali. Aqui também já tá pronto, ó. Eu acho que eu teria comprado o maior aqui, hein, seu Severino. Ah, você tá medindo? Eu ia colocar... Se tiver uma 22 largura, porque for mais 30, eu também não dá certo. Quarenta ou cinquenta, se tiver, ó. Aham. Mas cinquenta eu devia encabar. Tá. Aí se quiser puxar mais pra lá um pouco, se puxar mais pra lá, ele não almeia muito. Sim. É daqui pra cá. Gente, é que eu tô em dúvida. Aqui vai três esportes aqui. Portineiro, né, o LED. E dois aqui. Será que eu coloco alguma coisa aqui no meio? Eu tô em dúvida se eu ponho no meio ou se eu deixo sem. Por ser uma sala que só vai ter TV e sofá. Só uma salinha de TV. Então, acho que não precisa muita iluminação, né? A torneira também tá aí quando você já tem? Não. Também junto com... Já pra furar, né? Ela vai aqui, né? Isso. Ele já faz esse furo. Tá. Tá bom. Ela vai ser nem o furo só? Ele comando a sua torneira, você vai comprar? Não faço a mínima ideia. Ai, como é linda essa pedra. Amei. Gente, que corre. Eu não vejo ela chegar em casa tomar um banho. Tô suada, ó. Lavar esse cabelo. Olha o estado do meu cabelo. Passei ainda, ó, no Corim, no Hortifruti, pra pegar umas coisinhas que estavam faltando. E agora não vou conseguir falar mais, porque aqui as ruas são totalmente esburacadas. E depois eu falo pra vocês que eu vou ter que fazer um correio pra comprar umas coisas que já era pra eu ter comprado. Mas agora eu tô indo buscar o Arthur na escola. E é isso, gente. Vamos lá. Tomou banho, Lidy? Não tomei banho ainda, gente. Tô aqui no sofá, aqui, largada. Almocei. Acabei almoçando em casa. Peguei o Arthur. E agora sentei aqui no sofá e tava pesquisando umas coisas e daqui eu não consegui mais sair. Deixa só eu explicar. O negócio da bicicleta do Arthur foi assim. A bicicleta dele estourou o pneu atrás. Que, na verdade, foi a câmara, né? O cara suja não, né? Meu Deus, um bicho! O que é isso aqui? É bicho? É bicho, gente? O castelo da Disney aqui do meu lado. Vou tomar banho, gente. Lavar esse cabelo. Então, aqui com o castelo da Disney, eu vou explicar pra vocês que a bicicleta do castelo da Disney tava com o pneu estourado. E aí, a Decathlon da Paulista, que foi onde a gente comprou, na verdade, a gente comprou na internet e retirou lá. Eu liguei lá. Tinha ligado lá e o moço falou que... Oi? 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 Acho! Eu liguei lá. Quando eu liguei lá, o moço falou que lá eles não tavam pegando na oficina pra conserto porque tava muito cheio. Então, eu fui levar nessa outra Decathlon aí. Foi super tranquilo, rapidinho. Como eu falei pra vocês, ele arrumou tudo lá. Aquela câmara eu paguei 30 reais. E aí, o menino trocou lá pra mim. Tá tudo certinho agora com a bike do Arthur. Fazia bastante tempo que ela tava lá estourada, com o pneu estourado. E o que que acontece? Eu mostrei pra vocês aí uns trechinhos lá no apartamento. Então, a pedra eles vão acabar de instalar quinta-feira porque é muita coisa, né, ainda. Ali, o que eu mostrei pra vocês foi só a parte da Cuba. E o que que... Tá com uns estragados, você viu? Mas você já comeu maçã hoje, né? Então, eu mostrei lá aquela parte da Cuba pra vocês, mas vai vir a parte do cooktop, a bancada do outro lado e também a parte da lavanderia que eles ainda não tinham começado. E o seu Severino com os rapazes da parte elétrica estavam instalando os lustres, como eu mostrei pra vocês. Então, tem coisas que eu ainda preciso comprar da parte da iluminação. E eu tenho que correr pra comprar amanhã, entre hoje e amanhã, o cooktop e a torneira. O cooktop eu já escolhi, só que eu não achava que eu ia ter que comprar já agora, né? Não entendia que furava ali a pedra na hora. E pra, no caso, fazer o rasgo da pedra tudo certinho, que eles falaram que pode dar uma diferença e tal. Então, eu já escolhi o meu cooktop e eu ia comprar por internet. Agora não, entre hoje e amanhã, eu vou ter que ir comprar. O que eu pensei em fazer foi pesquisar na internet, pesquisar em algumas lojas físicas e ligar pra saber se tem o modelo que eu quero. Eu sei que tem na fecha aqui do Shopping Paulista que eu já vi, mas eu acredito que seja mais caro dentro de shopping. Então, enfim, o cooktop eu já sei qual que eu quero, agora eu preciso comprar e levar lá. A torneira que eu tô em dúvida, sabe? Tem que ser, né, tem que comprar aquela monocomando, porque ela vai um furo só. Então, eu acho que é mais prático, sim. Aí eu não sei se eu pego aquelas gourmet ou se eu pego monocomando simples. Eu nem sei, gente. Eu nem entendo a diferença de uma pra outra, porque a minha aqui é simples, né? Aqui eu não tenho água quente na cozinha. Então, eu tenho que correr comprar o cooktop e a torneira. E aí, assim que eu comprar, acho que eu consigo já contar pra vocês no vídeo de quinta, porque até lá eu tenho que ter resolvido isso. Mas deixa eu mostrar pra vocês, gente, que mimo, que coisa fofa, que a moça da marmoraria, a moça que eu negociei, mandou pra mim. Gente, olha isso. Eu nem queria acender a luz, porque tá uma baguncinha aqui, ó. Sacolinhas aqui das coisas que eu comprei estão aqui ainda. E as coisas ali também, ó. Preciso ajeitar aqui. Gente, ela me mandou esse bolo de milho pelos meninos. Vocês não estão entendendo? Que delícia. Ele é cremoso e ele não é tão doce. Eu já vou já comer mais um pedaço aqui. Nossa, gente, que delícia de bolo. E eu achei muito fofo da parte dela, sabe? Me mandar, assim, o bolinho. Fiquei super feliz, fiquei super agradecida. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque agora eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo. E aí eu vou pesquisar o cooktop e a torneira. E aí eu já começo um outro vídeo pra quinta-feira, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Não esquece de deixar o like se você chegou até aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, amiguchos e amiguchos. Tchau! Tchau!